Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva do canal MS Minha Lagos, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje eu quero tirar uma dúvida muito importante com vocês em relação a cooktops. Eu quero mostrar para vocês o cooktop 5 boca da Filco e tirar algumas dúvidas com vocês em relação a medidas. Então quem gostar já chega deixando seu like, ativa o sininho para notificação de novos vídeos e lá vamos nós. Ainda está no isopor aqui, vou fazer a retirada do mesmo e mostrar para vocês aqui todas as medidas em relação ao... Tá aqui pessoal, cooktop é o Filco, 5 bocas, é um dos mais utilizados no dia de hoje. Só que o pessoal está usando muito o de 4 bocas também, né? Por questão dele ser um pouco menor. Mas esse daqui ele está sendo, para uma cozinha digamos que grande, ele está sendo bastante apreciado pela... Pela população, né? Pela comunidade aí. Então aqui galera, está aqui ele... Boca dele... Dá para ver aí ela errando, veja aí se dá para ver bem aqui... A próxima... Deixa eu ver aqui se é para fazer uma aproximação melhor... Deixa eu dar uma olhada pessoal, ok? Se ele está... Se ele está... Se ele está legal... Deixa eu deixar... Se ele está leitando... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Então... Como vocês podem observar, ó... É o Filco de 5 bocas, né? Ele tem... Essa boca aqui... É média... Essa boca aqui é grande... Essa daqui... Pequena... E essa daqui... Pequena... São duas... Uma grande... Uma média... E duas... E duas pequenas, né? 3 pequenas assim que ele passa essa interferência aqui mostrando as bocas dele, como vocês podem observar os botões tudo muito prático de usar tem indicação a indicação das bocas para você não errar e muito muito bom de usar os expostos da boca dele tem isso aqui muita gente que fala que ele escorrega essa panela, mas não é tranquilo, você colocou aquilo, não tem como ele está escorregando para um canto e para outro ele tem facilidade você colocar, ele só encaixa de uma forma só só no lado certo que ele encaixa direitinho e não tem erro o material usado o pessoal utilizar ele é bastante legal é bom vocês podem observar aqui e a dúvida dele pessoal ou seja, a dúvida de muita gente é é nisso daqui que eu vou mostrar aqui para vocês agora tá e aqui também vou tirar as bocas dele tudo aqui para facilitar a gravação tá muito fácil muito fácil muito prático de você fazer a retirada de dentro tudo encaixa cada um encaixa no seu devido lugar tem até a numeração das bocas agora eu observei agora tem uma numeração aqui para você não não errar isso aqui é um número certo então aqui pessoal mais um aqui não estava nem vendo essa então aqui pessoal a dúvida de muita gente é nisso daqui se chama de nicho né para você fazer o nicho para fazer o encaixe dele inclusive a minha também tem muita gente que compra principalmente pela internet e os vendedores eles dão essa medida por fora ou seja essa daqui ó essa medida aqui e o que que acontece aí você deixa de não fazer o seu o seu nicho você não prepara o seu nicho por conta de informação que você não tem eu sei que essa informação vai também ajudar você tá aqui ó aí vamos as medidas eu já estou aqui com a trena métrica né depois eu mostro as medidas dele por é por fora também tá logo apresentando para vocês sempre ele é bem acabadinho muito perfeito aqui a tomada de energia né para acender serve só para acender né e aqui a entrada de gás tá então vamos as medidas então ele aqui pessoal ele mede 34 cm né e assim o comprimento ele mede 59 né muito de 5 bocas 34 por 59 aí você diz olha quem for preparar o nicho primeiro você não vai fazer com 34 é interessante que você faça ele sabe com quanto com 35 e meio no mínimo né porque você pode fazer de tipo laje né como quem vai fazer de laje ele você deixa um espaçozinho para você colocar a cerâmica do lado e do outro para ele ficar bem arrumadinho bem bonitinho né bem legal então dá esse esse suporte aqui ó né para você não cometer nenhum erro de por exemplo de não caber ou então de não é tipo assim ficar apertadinho coisa do tipo né mas com as medições não tem como se você fazer com 34 ele vai caber porém você não vai fazer uma um acabamento na vou chamar assim nas beiradas no beiral dele né toda essa volta aqui ó aí você vai deixar a cerâmica tipo a laje praticamente ela da forma que você fez lá né ou então você pode fazer ela já com tipo com as laje as a cerâmica assim de lado já um acabamento final aí você pode deixar com o mesmo 34 como está aqui ó na largura com 34 aqui e com 50 aí 59 ó tá com 59 você pode fazer com 60 assim ó o comprimento com 60 34 por 59 ou seja por 60 né outra coisa que eu quero mostrar mais pra vocês que a Filco eu preferi esse daqui pessoal eu pesquisei também em loja e eu gostei muito principalmente desse acabamento aqui ó que a Filco preparou né então veja que é bem bem legal quando você coloca ele apoiado numa superfície plana ele vai ficar bem então pessoal dando continuidade quando se você coloca ele numa superfície plana né essa essa vou chamar de desbaste que tem aqui né isso aqui ó ele vai ficar super legal né que ele ele vai reto e aqui ele tem uma tipo uma caída mais né então achei bem legal esse o que a Filco preparou tanto o de quatro quanto o de cinco bocas tá então aqui ficou bastante legal esse acabamento que eles deram né então na medida aqui pessoal a medida que eles mostram por fora ou seja que já vem lá no a informação na descrição do vendedor ele mostra essa medida aqui por fora que ele mede aqui 60 69 69 por 46 69 comprimento largura 40 e 46 então esse daqui então vale ajudar muito tirar as suas dúvidas você que está querendo comprar um principalmente desse de cinco bocas você já compre sabendo qual é as medidas né então só verificar eu vou também vou deixar na descrição aqui embaixo né logo aqui abaixo dessa palavrinha do vídeo eu vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas dele tá tanto a medida de fora quanto as medidas que você vai preparar o nicho o nicho pessoal na verdade é esse daqui ó vamos supor que isso daqui ó é o nicho que você vai preparar então se você quiser ó você já tem ele comprado se você quiser utilizar essas medidas aqui ó pra você preparar o seu nicho show de bola você pode também né ele vai encaixar direitinho vou até colocar ele aqui por fora pra você ver a forma como ele encaixa bem não vai galera por aqui ele não vai vai pode um beiral que tem aqui né pra ele não atravessar não vai não desculpa aí pessoal ele não tinha veixo ainda ele tem um beiral que ele não ele não deixa ele ultrapassar de um local pra outro tá mas aí você pode utilizar ele né que ele fica por outro lado ele encaixa bem direitinho vou até mostrar pra vocês como é que ele encaixa por esse lado ele vai encaixar você vai ver que ele vai atravessar tranquilamente lado mesmo acho que é não é não virar o lado ele só encaixa no lado certo então aqui galera ó tá vendo ele vem aqui por esse daqui ó o beiral é esse daqui ó então se você quiser utilizar o inzopor como gabarito como nicho né você pode utilizar ou então você faça as medidas como tá mostrando na própria treinométrica como eu mostrei pra vocês que vai vai lhe ajudar bastante e vai tirar todas as suas dúvidas né então aí se o vídeo lhe ajudou não deixe de se inscrever no meu canal ativa o sininho pra notificação de novos vídeos pode fazer algumas perguntas nos comentários que eu tenho a plena satisfação de responder a todos valeu então aí valeu boi lá vamos nós tá Marco Silva aqui do canal MS Minha Alagoas meu Brasil para o meu canal então aí pessoal na descrição do vídeo também vou colocar deixar o preço que eu paguei nele né mas aí também eu chamo a atenção de vocês vocês que estão interessados em fazer uma cozinha planejada e utilizar o cooktop o preço dele tá bastante atrativo agora né eu acredito que de agora para frente os preços vão melhorar bem bem mais ainda tá é porque assim o governo tá aí tá vendo a questão de redução de impostos sobre esses produtos da linha branca e o fogão também ele entra também né cooktop não é branco digamos assim né mas ele entra também nessa faixa que é pra fogão geladeira né essas coisas aí vão vai ter uma redução de impostos né então aí como vocês podem observar que os queimadores muito fácil de você né fazer a ligação dele né há um momento que depois quando ele estiver no local vai eu vou dizer a vocês vai demorar um pouquinho que eu vou fazer o preparo da laje mas assim que eu preparar a laje ela já fica pronta então eu gravo o vídeo ele mostra lá no local já e fazendo o teste dos queimadores tá e aqui ele tem um desenho aqui pessoal né ó aqui veja aqui o desenho de uma panela que é a boca maior né possivelmente do feijão aqui outra panela e aqui as outras panelinhas menores né então panela maiores consequentemente em fogos maiores né em queimadores maiores panela pequena nos queimadores menores então aí é isso aí galera então qualquer dúvida aí como eu já citei pra vocês pode deixar nos comentários né que a gente responde vou deixar todas as medidas e o valor né medida por dentro por fora valeu muito obrigado a todos